Aqui na tua área não, bó fugir daqui, bó fugir daqui, bó sair daqui, bó sair daqui, tem uns caras aqui, tem uns caras aqui atrás de mim, eita bó já bó sair daqui, tô maluco, bó que bora mexer com quem tá quer E aí, eu sou o Luciano, e o Júlio tá aqui trazendo mais um vídeo aqui no canal, e galera, mano, estamos aqui de volta nesse jogo lindo aqui, ó GTA V, pai, e hoje o vídeo vai ser um pouco diferente do outro, tá, o outro, o objetivo era pegar a moto e sair empinando na cidade, mas esse aqui é diferente, tá, a gente vai em busca dos melhores carros, tá, a gente vai pegar os melhores carros aqui nesse vídeo, e vamos dar aquele enrolezão no bairro Então se você é novo nesse canal aqui, entrou agora, já deixa o like aí, se inscreve aí no canal, e comenta aí o que eu posso trazer aqui no canal, tá, porque eu tô voltando agora Então vamos aqui, galera, vamos, primeiro, vamos escolher um carro aqui, olha a moto, quando eu queria a moto naquele vídeo não apareciam as motos dessas Que é isso, véi, não pode, então lembrando que isso aqui é só o jogo, tá, isso aqui é só o jogo, o carro não, esse aqui não, esse preto aqui Esse preto aqui, pai, vamos dar um rolezão com esse aqui, vamos ver aqui como é esse carro Eita, que carro, olha que coisa mais linda Olha que carrinho, olha o carrinho Olha o carrinho, véi, olha a velocidade E já bateu, né, então aí não conta, aí não conta, já tô com uma estrela Já tô com uma estrela, cadê a polícia? Eu não tenho arma, eu tenho, eu tenho Aqui, ó Não é pra gente brigar, não é pra brigar Então vamos brigar Vem Vem que o pai tá aqui, vem Vem Toma, 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 batei Eliminei, eliminei os dois já Eliminei, isso aqui é só o jogo, tá, galera? Não vai fazer isso, não vai dar a real não Que aí é diferente Então vamos aqui, vamos correr da polícia Eu tô tomando tiro do helicóptero deles Eita, poxa Sai matando geral aqui Olha esse outro carrinho aqui branco Eu queria um carro fechado, né Porque eu tô contra a polícia A polícia tá de carro fechado, né E da polícia, eu acho que é BMW Eu acho que esse carro da polícia aqui é BMW Não, 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 não Vou tomar bateria, vou morrer Já tomei tiro já Olha o sangue ali piscando no mapa Galera, olha o mapa, olha o mapa ali Quanto a polícia tem atrás de mim no mapa Então eu tenho que correr da polícia, né Já fiz a merda Agora é só correr E galera, o que é que vocês acham que eu posso trazer aqui no canal? Comenta aí, tá? Algum outro jogo, alguma tag, algum desafio, alguma coisa Comenta aí o que eu posso tá trazendo aqui no canal E é isso, vamos aqui na alta velocidade A polícia alta ali Vamos desviar daqui Eita, já fiz merda Olha o carro O carro era lindo O carro era... Passou por minha mão, o carro se estragou Porque a gente tá com três estrelas já A gente tá com três estrelas Olha a polícia no mapa ali, ó Tem uma polícia vindo de frente a mim Tem uma polícia ali, ó Passou direto Vamos aqui na alta velocidade Olha o policial aqui Eu quero pegar outro carro Deixa eu dar a volta Deixa eu dar a volta Eita, poxa Olha o policial Vamos ver outro carro, galera Vamos pegar outro carro Melhor que o meu Onde tem prédio Onde a gente vê prédio é a cidade Eita, poxa Vou ir a lata do lixo Onde a gente vê prédio é a cidade Opa Vamos, 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 vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos pegar outro carro Eita, polícia tá na minha cola Polícia tá na minha cola Não dá, não dá Assim não dá Olha o carro Olha o carro branco, galera Mas aí, pra pegar ele Eu vou arriscar muito Eu vou arriscar muito aqui, ó Eu vou arriscar muito Eu posso tomar um tiro Eu posso tomar um tiro Não deu, não deu Vai, 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 vai Vai, 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 vai Volta, volta, volta Volta o meu carro Eita, mano Não deu, não deu Volta, volta, volta Tira, eu ia morrer Não deu, não deu Aí vamos iniciar de novo aqui E vamos pegar outro carro legal Pronto, nascendo aqui de novo E eu tô com a bochecha como aqui, ó Roxona, mas vamos que vamos E a gente tem essa visão aqui também, que é a visão com o personagem Tá meio escuro porque ele tá de óculos Aqui já tem um carrinho aqui, olha Vamos pegar esse carro aqui E emprestado, tá galera? Pronto A gente já tá com esse carro aqui Então, vamos, vamos que vamos Olha o carro, vamos ver por fora E olha como o carro é, galera Olha esse carrinho aqui Mano, 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 que top Tem sangue ali, mas eu cortei a parte É... É ketchup, tá? Então galera, mano, o carrinho desse aqui Pai, na cidade Tá louco Olha a rabiada Peguei esse carro branco aqui E galera, vou no mapa aqui pra gente ver o que a gente pode fazer Outro local que a gente pode ir Deixa eu ver Vamos no pátio Vamos no pátio Eu não sei o que é isso Esse negócio de pátio, tá? Vamos seguir o mapa Vamos seguir o mapa, só isso Dá pra dobrar aqui, mas vamos respeitar o trânsito, né? Vamos dar a volta lá embaixo mesmo E aqui a gente dá a volta bem bonitinho Pera aí, a gente passa a medo pra dar a volta A gente passa a medo pra dar a volta aqui, ó Pronto Primeira vez que eu tô respeitando o trânsito aqui no GTA V Então vamos lá Vamos até onde a gente marcou no mapa, né? Pera aí, pera aí, pera aí Segura o carro aí Segura o carro aí que esse nó tá vermelho Não aconteceu nada, ninguém viu nada Pronto, agora a gente pode passar Eu tô cortando o caminho Eu tô cortando o caminho aqui Olha o carrão lindo aqui na frente também, ó Só o carro topinho O meu já tá, né? Na verdade é nem meu Na verdade é meu O jogo é meu Então vamos, vamos, vamos Então vamos chegar lá, galera Já alta a velocidade Meu Deus do céu, velho Não sabe dirigir, não dirige Pera aí, pera aí, pera aí Vamos dar rabiada Quem tá ligado do pai? Olha, não dá Não dá pra ficar sem arranhar o carro, velho Eu arranho direto Vou cortar o caminho Vou passar direto por aqui Aqui eu dou uma rabiada Aquela rabiada aqui, ó Mostra Eita que o pai tá um O pai tá um Chega lá, eu não sei nem o que é que tem lá Mas eu sei que a gente tá indo, né? Porque o vídeo é isso aí Andar Em alta velocidade Cortando, assim Cortando entre aspas, né? Tô arranhando os carros Olha, meu Deus do céu Não dá, não dá pra dirigir Pronto, galera Eu tô chegando aqui Tô chegando aqui no pátio Eu acho que é aqui Não, não é aqui, não Pera aí que tu errou Pera aí que tu errou Dá a volta É lá rodeando o outro lado Vamos chegar aqui Cheguei Eu acho que é aqui no pátio Eita polícia Eita polícia, meu Deus do céu Olha, olha o mapa Olha o mapa Quanto a polícia tem Eu não sei Eu não sei por que Do nada, do nada, véi Do nada, véi Oxi Eu não sei o que aconteceu Do nada Do nada policial E duas estrelas Aí, meu Deus do céu Eu não sei Eu acho que ali É alguma hora Sei não, véi Esse pátio aí Eu só fui pisar ali Me deu merda Olha a policial aqui atrás de mim Eu não fiz nada, véi Vocês estavam atrás de mim Quer dizer O carro eu peguei Emprestado Eita, poxa É o taxi que você tá tirando Me também, né Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Vamos dar uma fugidinha daqui Tem alguém vindo de frente Tem policial vindo de frente Então Opa Calma Eu não sei o que aconteceu Eu não sei isso Eu sei que vamos fugir Vamos fugir da polícia Eita, poxa Meu pneu Furaram meu pneu Furaram meu pneu Eu vou matar pra não morrer Eu vou morrer É Eita, caramba Tem até esse cara aqui Tu não tem nada a ver, véi Fica na tua Eu tô preso Eu fiquei preso Eu fiquei preso Eu fiquei preso Vamos sair daqui Corre, 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 corre Toma Desculpa Mas eu tenho que fazer isso Desculpa, desculpa Vai, 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 vai Pega o carro Não, não De novo, não De novo, de novo Morri de novo Morri de novo Ah, não Saí do hospital aqui Mais uma vez, galera Então vamos continuar aqui o jogo Se você não é inscrito Se inscreve aí É isso aí Então vamos pegar mais algum carro aqui Que eu não sei Eu não sei O que mais que fazer aqui nesse jogo Eu tô morrendo direto Policial me matando Não tô fazendo nada Os carros eu tô pegando emprestado Eu já disse Eu tô com o carro aqui Só não mostrei a vocês Como é que eu peguei ele Eu peguei assim Eu fui na consórcio Concessionária Como é o nome? Como é o nome? O negócio Autolocomotivo O negócio de carro aí E eu peguei esse carro aqui Então como eu tô meio que sem destino Aqui na cidade Música a mão Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vamos entrar esse rádio Como eu tô sem lugar Pra ir nessa cidade Então vamos pra casa A gente às vezes Quando tem rapazé A gente vai pra casa E eu não sei Onde tem a minha casa Aqui nesse jogo Aqui tem No jogo vai ter a foda A minha casa A minha casa vai ter a foda A minha casa Pelo amor de Deus Eu acho que é aqui Você tem uma casa? Não pô Você tem uma casa mesmo E eu tenho casa nesse jogo Não, mas eu tenho Pô, eu tenho Aqui você vê Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Vamos trocar de personagem Eu tô esse aqui Agora eu vou escolher Pra o de cima O de baixo eu acho que é online Não sei se eu for pra online Vamos ficar aqui no normal Não é online Não é online agora não Então vamos trocar de personagem Ele vai pra outra cidade Vê Se liga como é O bagulho É nojento aqui nesse jogo Ele tá procurando Onde é que o personagem tá Olha onde ele tá O que ele tá fazendo aí rapaz Mas rapaz Rapaz Deixa a mulher rapaz Esse bonequinho Ele é meu Ele é meu Então já tô com esse personagem aqui Vamos ver o que a gente vai fazer Aqui nesse jogo né Esse personagem aqui Meu Deus do céu Esse bonequinho é meu A galera aqui Começando aqui na escada Eu acho que essa galera É de facção Isso aí Tá de facção Eita pô Oxi Não, não, não Toma Toma, toma Toma que eu vou ficar não Toma tu também Toma tu também Que o bagulho é nojento Eita cara Eita cara Corre Corre, corre, corre Corre, corre Pula, 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 pula Pula Vamos fugir Vamos fugir Vamos fugir daqui Que o bagulho é nojento Vamos fugir Vamos fugir Que o bagulho é nojento Pega esse carro Pega esse carro Vamos fugir daqui Que aqui não é tua área não Pai Aqui não é tua área não Vamos fugir daqui Vamos fugir daqui Vamos sair daqui Vamos sair daqui Tem uns caras aqui Tem uns caras aqui Atrás de mim Eita pô Já vou sair daqui Tomando tiro Bora se embora Eu também cheguei com quem tá querendo. Bora, bora, vou, 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 vou. Dá pra ficar aqui, não? Sai da frente, sai da frente. Como é que buzina aqui? Não, isso aqui é pra escolher música. Buzina, buzina aqui, ó. Tum, tum. Não sai daqui. Esses caras vêm atrás de mim, não dá muito certo, não. Galera, tô saindo aqui adoidado, quebrando tudo. E eu já tenho uma estrela já, né? Já tô com uma estrela já e a vida é assim. Olha o carro como ficou. Nossa, tô todo destruído, velho. Pô, velho, não queria a polícia, não, velho. Oxe. Só sei que eu enfrentei os caras, eu briguei com os caras, os caras estavam armados de facção. Só sei que a polícia tá atrás de mim agora. Não sei por que não tão atrás dele, mas, enfim, é a corrupção nesse país. Agora a gente tem que fugir da polícia sem querer. Não era nem a polícia que eu tava enfrentando, né? Era os caras bandidos mal. Aí a polícia vem atrás dele, velho, eu não entendo, não. Vamos correr daqui. Eita, o carro. Olha o que eu fiz no carro, velho. O carro lindo desse. Na vida eu ia fazer a mesma coisa. Eu ia me empolgar, eu ia sair destruindo tudo. Vamos correr da polícia, né? Eu ia fazer o que eu ia ficar, velho. A briga não era nem com a polícia, velho. Eu tava... Então... Eu fico indignado com o negócio desse. Eita o carro. Aqui é mar... Aqui é mar... Aqui é água... Aqui é mar... Não, não, não. Posso sair daqui? Sai daqui, velho. Sai, mas eu fiquei preso. Sai daí. Isso. Sai pra sair. Vai ficar. Bom correr, bom correr daqui. Eu acho que se eu ficar fugindo aqui, a polícia não vai me botar, não. É. Se eu ficar fugindo aqui, a polícia não vai me botar, não. Pera aí. Minha estrela saiu. Minha estrela saiu. Minha estrela saiu. Já não tenho mais polícia. As estrela saiu. E olha o carro da polícia aqui, ó. Ele não tá nem mais perseguindo. Sabe nem quem é ele. Olha pra mim, ele não vai nem saber que sou eu. Eita, pode não fazer o negócio desse não. Vamos deixar quieto, né? Então, galera, olha só o farol do carro, velho. Eita, vamos ver a visão dentro dele. Olha o painel. Olha o carro. Isso aqui é o monstro, pai. Vamos sair daqui. Olha o carrinho. Olha o carrinho, olha o carrinho. Estilo Matoê. O carrinho estilo Matoê. O clipe de Matoê lá, que tá todo mundo em cima do carrinho, assim, aberto. É isso aí. Vamos que vamos com esse carrinho aqui na cidade. Porque ninguém pega, não, ok? Tá o farol do bicho. Tá uma doido. Então, vamos que vamos. Vamos pra casa. Eu vou achar minha casa aqui. Eu não sei onde é minha casa aqui nesse jogo. O que é? O pessoal não sabe onde é a casa no jogo. Tá perdido. Tá perdido no mundo mesmo. Aqui. Aqui é a minha casa no jogo. Vamos lá. Vamos até a casa que eu achei. Agora eu encontrei. Eu acho que é, né? Eu não vou andar tanto pra chegar lá na minha casa. Eu vou ficar muito desprezo. E o bolo desse carro nem faz barulho. O carro de silêncio. Vamos chegar até lá. Aqui o posto de combustível. Esse carrinho aí. Chega com a sua cabeça quando eu vejo um carro desse. Então, galera. Vamos fazer o seguinte. Vai andar um pouquinho. Eu vou dar um corte. Chega lá. Eu volto. Simples assim. Voltei. Então, eu já tô aqui perto de casa. Eu acho que aqui. Aqui é o que eu coloquei o GPS. Eu coloquei ele aqui. Vamos estacionar aqui o carrinho. Olha o carrinho. Olha o carrinho. A causa da minha casa é essa aqui. Achei. É essa aqui, galera. Aqui que é a minha casa. Esse aqui que é o meu carro original do jogo. É esse aqui. E a minha moto. O meu carro e a minha moto. A garagem até abre pra mim. Essa aqui é a minha garagem. Aqui que está a minha casa, galera. Eu pegando o carro dos outros. Esse aqui é o meu carro. Tá vendo como a vida é? Olha a minha casa. Tô chegando em casa, rapaz. Olha aí. É confuso. Puxa. Eita, confusão. Confusão. Vamos assistir aqui. Vamos assistir aqui que tá dando bem, ó. Eita. Eita. Então pode ir embora e mudar de vibe. Com prazer, vai. Meu Deus do céu. E não mete confusão. Claro, claro. Boa, gente. Vamos passar, vamos passar esse aqui que vai demorar. Vamos passar esse aqui. Só sei que eu tô chegando com os caras de carro. Então vamos embora. Vamos com ele. Vamos, vamos, vamos. Vamos que vamos. Não sei onde é que a gente tá indo. Eu já tô completando, fazendo missão assim. Se querer, eu já tô fazendo missão. Vamos lá, vamos que vamos. Os caras tudo aí conversando aí do carro. Olha aqui, olha aqui os caras aqui, ó. Um aqui. Bicho que bicho feio. E o outro tá aqui atrás. Então vamos, vamos que vamos. Não sei nem onde é que a gente tá indo. Só sei que eu tô fazendo missão, né. Então não vou fazer a missão aqui nesse vídeo. Vamos só chegar lá. Vamos ver o que é que vai acontecer lá. Já tô chegando perto aqui. É pertinho. Eita. E já vai destruir o carro. O negócio perto. Pronto. É aqui. Aqui que fica os carros. Não. Não, não é aqui, velho. Eu tô ficando doido nesse jogo. Ah, agora eu sei. É aqui, ó. Vamos estacionar assim na doideira mesmo que eu sou assim. Vamos chegar aqui, ó. Vamos entrar aqui. Eu não sei. Eu não sei o que é isso aqui. Eita, aqui já é pra comprar arma, galera. Aqui já é pra comprar arma. Então vamos fazer o seguinte. Vamos sair daqui que a gente não vai fazer a missão nesse vídeo. Então, galera. Se vocês quiserem que eu faça as missões, que eu compro as missões, Pegue arma e vá atrás, facção, essas coisas todas aqui que o GTA pede. Então deixa o like aí e comenta, tá? Se você quer que eu faça isso. E se inscreve no canal e ativa o sininho. Vai lá no meu Instagram que o pai tá on. O pai tá voltando aqui com os vídeos aqui no canal. Então é isso, galera. Pra esse vídeo não ficar muito grande aqui. Porque os vídeos que eu trago de GTA tá ficando muito grande, né? Porque é animação. A gente vai jogando. A gente fica entretido no jogo com essa qualidade. Então é isso, galera. Finalizando mais um vídeo aqui por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu falei, comenta aí o que eu posso trazer aqui no canal. Tanto de GTA, quanto de outro jogo, quanto vlog, quanto tech, quanto desafio. Qualquer coisa. Comenta aí. Comenta aí perguntas também que eu posso fazer um vídeo aqui respondendo. Comenta aí tua pergunta. Comenta aí o que tu quiser. Quer dizer, o que tu quiser também não, né? Então é isso, galera. Muito obrigado a todos que assistiram o meu vídeo até aqui. Um forte abraço. Valeu, falou e tchau. Uou!